Ferinha do Forró, Vol. 7 Pela frecha da minha janela O sol me despertou e disse bom dia Abri a porta e rezei Agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso me encontrar alguém Para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus, até quando eu vou viver sozinho Para não sofrer, pra não chorar Vou dar um fim em tudo que lembra você Suas fotos, suas cartas E a aliança que tinha seu nome Amor, meu doce amor Por que você fez assim? Depois de tantos anos Nosso amor fez se destruir Pela frecha da minha janela O sol me despertou O sol me despertou E disse bom dia Abri a porta e rezei Agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Eu não consegui dormir Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Tudo é solidão Preciso me encontrar alguém Para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Pra não chorar Vou dar um fim em tudo que lembra você Suas fotos Suas cartas Suas cartas E a aliança que tinha seu nome Amor, meu doce amor Por que você fez assim? Depois de tantos anos Nosso amor Nosso amor Vem se destruir Amor, meu doce amor Amor, meu doce amor Por que você fez assim? Depois de tantos anos Depois de tantos anos Amor, meu doce amor Amor, meu doce amor Amor, meu doce amor Obrigado.